Boa tarde, galera. Tudo bom? Opa, tudo bem? Meu nome é Rafael. Eu sou o Cápio. A gente trabalha com cinema. A gente tem uma produtora chamada Infravermelho. E também a gente apresenta um programa chamado Cinelab no canal Sci-Fi e no Universal Channel da NBC, em que a gente tenta espelhar um pouco da nossa produção independente mais como incentivo aos outros produtores, ao pessoal que curte cinema, produzir cinema do que qualquer outra coisa. Então a ideia do programa é mostrar efeitos especiais, claro, é mostrar cinema, mas também é procurar incentivar isso. E hoje a gente vai tentar contar rapidinho um pouco de como a gente começou a trabalhar com isso. E dar um foco maior no cinema independente. Não um cinema mainstream de grandes produtoras e distribuidoras, mas sim aquele cinema que tem acesso da população, que você pode fazer com uma equipe reduzida, com acesso à tecnologia, com acesso a softwares, com câmeras que vieram para ter essa acessibilidade. Não são câmeras super grandes e super caras, são câmeras menores, mas que entregam o mesmo resultado. Então hoje em dia a democratização da tecnologia facilitou muito para o cinema, principalmente para países como o Brasil, países do Páfrica do Sul e tal, que tinham uma dificuldade de produção por conta dos equipamentos, que não era acessível, e hoje em dia já se tornou mais acessível, e a gente consegue produzir quase que pau a pau em produções bem maiores que as nossas. Voltando um pouquinho no tempo, eu comecei a trabalhar com cinema em 97. Eu sou formado em cinema, a minha classe era de 96 a 2000. E na minha faculdade de cinema, eu tinha dois problemas. Um, que eu queria fazer cinema de gênero, terror e ficção, e para eles, naquela época, isso não era considerado cinema. Então o cinema de terror não era considerado sétima arte. E o segundo problema, por causa disso, meus projetos não eram aprovados e eu não tinha acesso às câmeras de película da faculdade. Então você só poderia usar as câmeras de película da faculdade quem tivesse seu projeto aprovado, meio que simulando o mundo real. Mas como eu queria fazer de qualquer jeito meus curtas de terror, eu tive que aprender duas coisas. Uma, como fazer efeitos especiais, porque não tinha ninguém mais para fazer os efeitos especiais. E duas, que outras mídias eu tinha acesso para conseguir produzir meus filmes. E na época, não era nem digital, era analógico ainda, mas tinha o VHS e o MiniDV começava a aparecer como a uma possibilidade de qualidade de imagem próxima da película. Bem longe, porque se você pensar, o 35mm tem um pouco mais do que 4K de resolução e o MiniDV não chegava a 720. Então aí já estava bem longe, mas as câmeras de MiniDV já possibilitavam o uso de lentes diversificadas, não tinha uma lente fixa. Então aí veio o meu segundo problema, porque para o pessoal de cinema na época, o digital ou o eletrônico não era considerado cinema. Então eu poderia estar fazendo uma narrativa cinematográfica, mas eu não estava trabalhando com o gênero certo nem com o equipamento certo. Então, apesar do ostracismo, eu continuei desenvolvendo os projetos com acesso ao MiniDV, ao digital, que mais tarde evoluiu para o digital. E por causa disso, a gente acabou tendo uma afinidade maior com o equipamento que a gente tinha acesso. E também, porque apesar do Brasil a película ainda era considerada como o único recurso para se fazer cinema, no resto do mundo o digital já começava a ser aceito. Então, por necessidade, para poder fazer os filmes, eu tive que aprender a fazer efeitos especiais, a como usar a câmera, as limitações da câmera e mais ainda, o workflow que vem depois disso tudo. Então, eu estou falando isso de quase 20 anos atrás. Hoje em dia, a coisa democratizou muito mais. O primeiro filme que a gente conseguiu trabalhar, eu trabalho com o Rafael desde 2008, mas fazendo efeitos especiais, o primeiro filme que eu trabalhei no Brasil com orçamento, fazendo efeitos especiais, mas com orçamento e que era considerado cinema, foi em 2009 que foi rodado com a Red One. Como comparativo, em 2009, a gente trabalhou fazendo efeitos num curta rodado com a Red One que o orçamento era de 120 mil reais para poder fazer o curta. E três anos depois, a gente fez um curta com efeitos semelhantes de composição por 800 reais. Então, a democratização da tecnologia demorou para pegar aqui no Brasil, mas a partir do momento que ela se fez presente, ela barateou muito, o acesso se tornou muito fácil. Mas falando um pouco sobre a gente, eu comecei a fazer meus cursos, como eu disse, desde 97, em paralelo, eu trabalhava em longas metragens, fazendo efeitos especiais em produção de set. E para conseguir fazer os curtas, eu precisava de apoio da mídia para conseguir atores e tudo mais. Uma preocupação que a gente sempre teve foi, o filme é independente, mas vamos tratá-lo de forma profissional. Não é porque você não tem dinheiro que você vai agir de forma amadora. Então, os atores tem que ser bons, a equipe tem que ser boa e tudo mais. Para conseguir isso, eu desenvolvi um manifesto de cinema de trincheira que era, de certa forma, tinha as suas diretrizes de conseguir sintetizar no set de filmagem a melhor logística possível para ser o mais ágil possível, porque no final das contas o que é mais caro num set é o tempo e a equipe. Então, para conseguir fazer isso, eu fiz esse manifesto, mas o manifesto serviu de duas formas. Primeiro, para mim, poder ter um guia de como eu queria produzir e depois, para servir de marketing. Para eu conseguir apoio de locadores de equipamento, apoio dos atores, eu criei esse manifesto, de certa forma, para conseguir a atenção da mídia, porque estava muito próximo do Dogma 95, então, para a mídia, isso foi muito bom. E aí, eu consegui apoiar meus projetos com algo mais do que confie em mim, vai participar de todos os festivais, você vai fazer muito sucesso, eu vou divulgar seu trabalho, que é uma coisa que ninguém deve fazer. A pior coisa para você conseguir convencer as pessoas de trabalharem de graça no seu filme é falar que você vai promover o trabalho delas. Se você é tão bom assim, você deveria precisar dos outros. Ao contrário, você precisa dos outros, não eles precisam de você. Aí, em 2008, eu conheci o Rafael, a gente começou a trabalhar juntos fazendo efeitos especiais. Em 2009, eu fiz um longa chamado Polvo na Negra, que é um longa independente por outra produtora, mas a gente começou a trabalhar junto também com um cara chamado Quadrado, Tiago Quadrado, que é um fotógrafo, e a gente, a partir desse conhecimento, a gente viu que as mentes estavam sincronizadas e a gente desenvolveu um projeto que era do Rafael, chamado Desalmados, que se estendeu e foi mais ou menos o início de tudo. Foi bem em 2008, quando eu conheci o Capel mesmo. Nessa época, eu fazia rádio e TV na Metodista e a faculdade não disponibilizava câmeras legais para fazer um filme, principalmente porque eu fazia rádio e TV e meu curso não era de cinema. então já existia essa pequena segregação. Então, as câmeras que eu tinha acesso de rádio e TV eram muito ruins. Era tipo, na época, era uma PDX, que era uma comparada hoje em dia, enfim, nem tem câmera tão ruim hoje em dia. Mas era o que eu tinha disponível. Então, assim, a gente teve que tentar fazer várias gambiarras, na verdade, eu consegui fazer vários pedidos falsos na faculdade por nome de outros alunos para conseguir as câmeras de cinema. e aí consegui uma câmera um pouco melhor, não muito melhor. E foi nessa época que eu conheci o Cabeu para chamar, inclusive, ele para fazer os efeitos do meu filme e ele foi ator também do filme na época que a gente tinha perdido um dos atores e ele acabou entrando na brincadeira. Mas nessa época mesmo, a gente não tinha muito conhecimento na própria faculdade. O curso de edição, o curso de áudio, o curso... Tudo que envolvia tecnologia pós-produção, por exemplo, não tinha nada, saca? Então, eles ensinavam truques de câmera, e isso percorreu até 2013, 2012, 2013. Não tinha grandes aulas de tecnologia nas faculdades, tipo de edição e tal. Você via no meu curso de rádio e TV, quando eu aprendi a editar, o cara editava com uma apostila. Então, ele estava aqui na bancadinha, os alunos ali, cada seis com o seu computador e aí ele pegava e ele não sabia. Então, ele ficava lendo assim, ó, galera, abre arquivos, aí ele fazia também. Então, o cara não tinha instrução nenhuma também, né? Eram poucos editores na época que estavam também, bom, tendo tempo suficiente para virar professor, né? Ou queriam virar professor, provavelmente a galera não tinha ainda para fazer essa migrado, né? Então, tipo, foi uma tecnologia, na época, era muito inacessível. Passou algum tempo e isso foi muito rápido mesmo, foi o cinema americano absorver essa tecnologia, as câmeras digitais ganharam o cinema americano por causa do custo, porque elas eram mais leves, porque eles conseguem tirar de dentro da câmera o sensor e colocar em outra carcaça, inclusive, então, tipo, essa câmera pesada, eles conseguem deixar uma câmera muito mais leve e fazer o filme, tipo, com outra tecnologia, conseguem fazer uma gambiarra. E aí, isso chegou no Brasil a um alto custo. E aí, nessa época do Desalmados, a gente não tinha esse essencial financeiro para bancar uma parada assim, a gente não tinha grana nenhuma, na verdade. Então, a gente conseguia esse equipamento, parte das coisas eu editava na faculdade, até conhecer o quadrado, que era amigo do Capel, e aí eu fui conhecer através do quadrado o Armando, que é o nosso outro sócio hoje em dia. E aí, o Armando, que tinha acabado de editar o primeiro filme dele, virou o editor do meu filme, por necessidade. E aí, a gente começou a pesquisar mais cursos de edição, cursos de pós-produção, e aí, com a necessidade de finalizar o meu filme, fazer a cor e fazer a pós-produção, eu já tinha percebido que eu não conseguia concorrer com o Capel na área de efeitos especiais, primeiro que a gente era sócio, e porque ele tinha, tipo, muito mais experiência que eu, o trabalho dele, tipo, então, eu preferi ir por um outro caminho e falar, pô, eu vou agregar o trabalho do Capel e vou começar a trabalhar com os efeitos de pós-produção. Foi nessa época que eu entrei num colégio chamado Melier, e aí aprendi um pouco sobre composição, sobre o Outlast Combustion, na época era um software que tinha morrido já em 2008, mas a gente estava aprendendo ele já em 2009, 2010, mesmo sabendo que não existia atualização, mas nessa época era o que tinha, boa parte da tecnologia que a gente tem ainda hoje acessível, ainda é assim, de certa forma, já democratizou muito mais, mas na época não tinha acessibilidade, as companhias não possibilitaram para você baixar o software gratuito no site. Mas só, Abrindo aqui, a ideia do Combustion, em 2004, eu trabalhei na primeira novela brasileira feita em Full HD, antes que a televisão fosse HD, a televisão ainda estava nas suas 480 linhas. A novela chamava Metamorfoses, ela foi produzida pela Casa Blanca para a Record. Na época, as câmeras eram Engis, em 2004, elas eram conectadas direto numa mesa de trabalho, a câmera não era autossuficiente, então, o cara tinha que rodar com a câmera e tinha que ter cinco técnicos ali regulando todas as variações da câmera para poder trabalhar com Full HD. o Combustion, na época, exigia um hardware que vinha junto com o software, então, ele era inacessível para pessoas comuns. Cinco, seis anos depois, ele se tornou acessível para um computador caseiro. Então, isso tudo avança muito rápido e barateia muito o custo, mas, voltando a Metamorfoses, eles tinham um problema sério, que é um problema que a gente tem hoje também. Eles estavam rodando em Full HD, só que a televisão não era Full HD. Então, eles rodavam com uma qualidade desse tamanho e aí eles tinham que comprimir essa qualidade para isso aqui, para poder passar no filtro de linha das emissoras e quando chegava na casa das pessoas, a imagem era muito pior do que a da televisão, porque ela era tão comprimida que o som chegava depois, a imagem era pesada e a imagem era toda desfocada. A mesma coisa, o mesmo problema quando você tem quando você dá um blow-up em uma foto, é quando você tenta fazer o contrário, pega uma imagem muito grande e comprime ela. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Só que um comparativo foi em 2004, eu fiz um curta chamado 6 tiros 600ml, que eu rodei com todas as mídias que eu tinha acesso. Eu rodei com Super 8, 35mm, Mini DV, VHS e tudo mais, juntei tudo e editei num PC 586, num Premiere, e o filme acabou participando de festivais junto com filmes que o valor do meu filme não era nem 1% do orçamento dos outros filmes. A mesma coisa com o Desalmados e com outros projetos que a gente tem. O que a gente tenta fazer é não justificar o produto final pelo nosso processo árduo de trabalho. Então, a gente teve que aprender a fazer tudo de forma como gambiarra, a gente teve que aprender a fazer tudo até departamentos que não eram nossos, mas pensando no resultado final. com o Desalmados, que começou como curta do Rafael para a faculdade do TCC dele, ele evoluiu para um projeto maior que foi um teaser. E esse teaser ele se tornou um gancho para o que se tornou o CineLab. você quer falar um pouquinho mais ou a gente mostra o negócio? Quando a gente começou esse projeto do Desalmados, a gente não tinha acesso também a... Foi 2011, 2012. A gente também não tinha acesso a grandes câmeras, então a gente também precisava se respaldar de amigos que tivessem alguma coisa. Mas a produção desse teaser, por exemplo, foram quatro, cinco pessoas. Assim, tipo, a produção mesmo. Lá no dia mesmo devia ter, tipo, no máximo, sete pessoas trabalhando, saca? Isso era uma coisa que antigamente era inviável. Porque você precisava para operar uma câmera, até por conta de outras gambiarras, tipo, os gimbals, né? Era uma coisa muito nova no Brasil. A gente conseguia qualquer pau na câmera precisava ter um assistente para dar uma olhadinha. Às vezes o fotógrafo não sabia. O gimbal também precisava de alguém ali dando uma manuseada. Já com outra tecnologia, quando a gente conseguiu, a gente conseguiu diminuir as pessoas no set. Ela ficou muito mais fácil, a tecnologia ficou enxuta, na verdade. É, só como comparativo, um set normal de um curta-metragem de média orçamento tem em torno de 60 a 80 pessoas. O nosso set tem máximo 10 pessoas. Porque recurso humano também influencia no orçamento. Não adianta você falar assim, você é de graça, então você não vale nada. Mesmo que as pessoas trabalhem de graça, significa alimentação, significa infraestrutura, significa respeito com o profissional e tudo mais. É, abrir um set na verdade tem um custo muito grande, né? Aí se você for colocar esse comparativo, ainda precisar ter uma câmera fudidona, precisa ter um equipamento cabuloso para captação, saca? Você vai começar a aumentar muito o custo do seu set, principalmente o set de luz. Você vai levar um pátiozinho de luz pequeno mesmo, já foi o orçamento inteiro do seu filme. A gente vai mostrar agora esse teaser desse projeto dos desalmados, e depois a gente vai mostrar o making of, e aí depois a gente vai mostrar como isso evoluiu para o conceito do programa Cinelab. Ah, só para diminuir nesse sentido, porque hoje em dia tem câmeras que tem o ISO lá em cima, você consegue, tipo, ela tem, a latitude dela é muito maior do que as câmeras antigas, então, antigamente não tinha a possibilidade de você filmar sem luz. Você abriu um set, não tinha como você não ter um set de luz ali e abrir câmera, você não ia ver nada. Hoje em dia você pode abrir câmera aqui, você pode ver, e, meu, o ISO das câmeras joga lá para cima, você consegue enxergar tudo, do celular de vocês também. Antigamente nem o celular filmava, sabe? Você tinha que ter aquele flashzinho escroto e deixar todo mundo branco. Então, tipo, com a democratização da tecnologia, ajudou muito o cinema, assim, acredito que se não fosse isso, hoje em dia, basicamente, a gente não produziria o número de longas que a gente produz por ano. A gente estaria, de novo, fadado a fazer filmes de grandes produtoras, pequenos, e lançar 3 a 4 longas por ano. E aí 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 Bem-vindo à resistência A ideia desse curta foi, da mesma forma que o Manifesto Cinema de Trincheira, para conseguir fazer um longa independente, que isso é um projeto de um longa, derivado do curta do Rafael, a gente precisava provar o conceito do curta do curta do Rafael. Então, quando a gente faz um teaser, mais do que fazer, pôr em prática a ideia, é provar para os outros o que a gente quer passar com essa história. Então, eu vou mostrar uma depois, mas o processo para fazer um filme independente, para fazer um filme de edital, beleza, você precisa preencher, saber preencher um formulário e ganhar o edital. Só que a gente não depende de edital, a gente tem que depender da nossa produção independente. Então, para isso, a gente precisa provar o conceito e provar que, mesmo sendo independente, a gente consegue produzir um material de qualidade. Não querendo dizer que vocês não precisam tentar edital, tá? É que vocês podem passar 80 anos tentando aí e não ganhar nunca. Então, é mais fácil fazer o corre por si. É que, desde sempre, a gente preferiu a gente correr atrás, descobrir como se faz as coisas, do que eu ficar lá na frente do meu computador preenchendo papel e esquecer a essência do porquê eu comecei a trabalhar com cinema, que foi para desenvolver linguagem, narrativa, criatividade e tudo mais. Então, se eu ficar esperando eu receber a grande edital, eu vou me desatualizar totalmente sobre tecnologia, sobre como usar a câmera e tudo mais. Eu continuo trabalhando fazendo efeitos especiais de outros filmes e não é mais de uma vez, é bem mais de uma vez que eu vejo o diretor não sabendo que câmera ele está usando e por que ele está usando aquela câmera. O cara aluga uma câmera que ele nem sabe para que serve. Então, quando a gente vai atrás e faz a coisa independente, a gente tem que saber qual câmera a gente vai usar. No Desalmados, por exemplo, aqui, a gente sabia que ia ser de dia, a gente sabia o número de atores, a gente sabia o que a gente ia fazer e mais ainda, o que ia fazer de pós-produção para saber que equipamento mínimo a gente precisava para poder fazer isso. Vai passar o making-off agora desse teaser que vocês viram e depois a gente vai explicar como isso evolui para um conceito de programa. E esse lance de escolher a câmera, por quê? Porque tem câmeras, como eu falei, que acompanham, tem uma latitude muito grande e tem câmeras que não. Então, como a gente ia filmar de dia, não ia ter nenhuma noturna, a gente optou por uma câmera um pouco mais barata, era uma Red Scarlet, não era top das câmeras da Red ainda. A gente conseguiu um valor acessível, esse teaser inteiro custou R$ 800,00, né? Tipo assim, a gente fez com amigos, pagou os R$ 100,00 da diária da galera, assim, pouquinho, conseguiu todo mundo comer, mas foi isso. A câmera também foi, tipo assim, uma alocação que a gente foi na aposta, a gente levou o projeto para o locador e falou, a gente tem esse projeto aqui, a gente gostaria de fazer esse filme. Aí eles viram que tinha a viabilidade de fazer o projeto e deixaram a câmera com a gente, claro, na mão de um fotógrafo que eles confiassem. Mas, basicamente, para você pensar nessa parte de tecnologia, para falar da parte de tecnologia da produção, é necessário você estar se atualizando constantemente sobre equipamento. Porque muda pouca coisa, é que nem televisão, sabe? Ó, mais contraste, menos contraste, agora função futebol. Então, câmera quando atualiza, são pequenas coisas, mas uma tem um ISO maior, outra tem uma latitude maior, outra tem outro diferencial, profundidade de campo, ela funciona bem com outras lentes, então essa é uma parada principalmente de câmera, porque a gente está falando da parte visual do filme. É importante vocês, se tiverem vontade de ser produtores e realizadores de filme, tem que entender um pouco essa parte, pesquisar, de repente, ir nas locadoras, mesmo que você não tenha o cash para pegar a câmera na mão, vai na locadora e paga de quem vai alugar e fala, não, quero testar. As locadoras testam as câmeras, entendeu? Eles abrem ali, montam para você e você testa. No final você pode falar que nem quando você entra na Renner e não compra nada, você fala, não, não vou, obrigado, valeu. Mas pelo menos você pode testar as câmeras que estão ali. Você pode, de repente, tem softwares hoje em dia, na internet, que você consegue acessar o menu das câmeras. Então você fala, pô, mas vou alugar a câmera e não conheço a câmera. Você entra no site da Red lá, você consegue acessar o menu da Red. Você pode estudar o menu dela antes. Sobre o conteúdo, explicando também o porquê que tem eu atuando e o Caniço atuando. Primeiro assim, a gente sabia que no teaser não ia ter diálogos, não ia ter nada. A gente precisava mais de gente que soubesse comportar fisicamente, lidar com arma e tudo mais, e soubesse conceito de efeitos de composição prático, por exemplo. Ou seja, que posição eu tenho que obedecer ali para conseguir ter material suficiente para, na pós, o Rafael conseguir compor tudo, que composição é bem diferente do CGI. Então a gente optou por ter eu manuseando as armas e as cenas de luta, porque é meu trabalho. Ter o Caniço, porque a gente precisava de um nome ali de peso para conseguir vender, empurrar o projeto para frente. E ter o Aguinaldo, por exemplo, que era o dublê. A gente não tinha atores aí, porque a gente sabia que o que era mais importante nesse caso era agradar visualmente por um minuto. Então a escolha do conteúdo também foi voltada para que serve o filme. Da mesma forma que você escolhe o equipamento, sabendo para que você vai usar o equipamento, o conteúdo também tem um propósito maior. O propósito desse era vender um projeto. Deixa eu mostrar o making of agora, para vocês terem uma noção de como em 2012 a gente trabalhava. Olha só. Olha só. . 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 Primeiro de tudo, eu pedi desculpa pela escuridão. A gente juro que o material original não é tão escuro. Mas qual a ideia disso aqui? Em 2012, final de 2012, a boutique, que é a produtora do Cinelab, entrou em contato comigo e falou assim, a gente queria fazer um programa sobre efeitos especiais e sobre cinema de gênero. Aí eu, beleza, mas qual a ideia? A gente não tinha definido ainda muito o que era a ideia. Inicialmente era, vamos fazer uma batalha de efeitos práticos versus efeitos de pós-produção. É muito interessante, só que além da questão da parte da efeito de pós-produção, ser um cara no computador assim, clicando no mouse por algumas horas, não seria compatível, porque uma coisa é complemento da outra, não é antagonista, é complementar. Por isso que chama efeito de composição. Aí o que eu fiz? Eu mostrei pra eles o making-off do Desalmados e o making-off também do Metaxo, que é outro curdo que a gente rodou. A gente tem o making-off aqui, mas não vai dar tempo de mostrar. Mas quem quiser, na página da Infra Vermelho, no Vimeo, tem os making-off. E apresentei pra eles o Armando e o Rafael. E eles viram como a gente trabalhava junto a partir desses making-off. E aí veio a ideia inicial do que seria o conceito do Cinelab. Não é o projeto final, mas é a ideia. Seria, ah, vamos experimentar com isso. Seria a ideia inicial, que é esse, que chama Taster, que é o que eu vou mostrar aqui pra vocês. Tem quatro minutos, é rapidinho. É, Taster, Promo Cinelab, tá aí? Não, qual Promo Cinelab? E a proposta do programa é basicamente jogar a galera numa roupada, dentro de um set com pouca grana. Então, nada mais do que o cinema independente. Você fala, ah, quero fazer um projeto, não tenho dinheiro, tem que descolar um set. É isso, você num set sem grana, fodido, com tempo curto. Porque se você passa a diária, você não tem aquela verba adicional falando, ah, próxima diária, vamos abrir outro set. Você não tem isso. É fazer na hora. Então, por isso que muito filme independente tem aquele ar de, tipo, tá ficando bom e aí ficou ruim. Porque não dá tempo. Porque muitas vezes é isso. A pessoa tentou fazer o melhor dela, mas o tempo é curto e tal, né? Mas não justifica. Pode ir. Nesta semana, em um incrível Cinelab, tripas, costelas e órgãos internos de zumbi. Vai ser um soco no estômago. O Kenício é baixista da banda Raimundos. No Cinelab, vamos descobrir um lado do baixista que ninguém conhece. Eu gosto bastante de filme de zumbi. Gosto dos primeiros, né? A noite dos mortos-vivos. Hoje eu vou fazer uma cena no filme de zumbi. Tá bom, então, Kenício. Você tá pronto pro Cinelab? Cápio é o líder do Cinelab. Há mais de 14 anos, é especialista em efeitos práticos. Desde tiroteios até chacinas, esfaqueamentos e tudo mais. De vez em quando, uma explosãozinho ou outra. Ele convocou o diretor de cena Armando e o especialista em composições digitais Rafael para integrar um time que não tem medo de encarar os efeitos mais complicados. Tudo isso com muito pouco dinheiro. Em cada episódio, uma cena escolhida por um participante vai ser submetida à roleta Cinelab. Hoje, temos seis opções para a cena de Kenício. Capotagem, soco mortal, atropelamento, decapitação, explosão, tiroteio. Pode girar, por favor. Então, vamos lá. Soco mortal. Depois de um tiro de doze atravessando a costela, vai ter um... Direto arrebentando as tripas do infectado. Muito bom. As costelas vão ser rodadas em alfa, em chroma key. Vai ser recortada e aplicada depois. A gente junta as duas coisas para ter o melhor do efeito prático e o melhor da composição pelo mais baixo custo. A razão que eu estou usando o coache é porque a gente não tem dinheiro para uma tinta chroma key. Para você ter uma ideia, esse potinho aqui, acho que custou R$3,50. O mesmo pote valeu uns R$50. E a gente pode contar a história de que o infectado estava num baile de carnaval, né? Tenta cheio de conflito seco. Olha que beleza. O que eu faço com as minhas próteses nas horas vagas? É problema mesmo. São pessoas muito divertidas de se lidar. A gente está sempre meio que na mesma sintonia. A gente tem uns gostos meio parecidos. Então, facilita bastante. A gente gosta tanto de filme ruim que chega uma hora que a gente quer fazer nosso próprio filme. Ovo, minha mão não, hein? Eu e o Capo, a gente, por fim da área de efeitos especiais, a gente tem mais esse cuidado com os efeitos. Eu falei que isso é uma... E o caniço, por exemplo, a gente vai ter a marreta. Essa aqui é a real, mas a gente não pode fazer a cena toda com ela. A gente substitui pela marreta de espuma, que é fofinha. Quando der a porrada, o ovo vai estar aqui e vai... E aí vai ter a explosão no ovo, na meia da porrada. Enquanto o Armando, ele trabalha mais na área de atuação, trabalha com os atores. Eu tento botar um pouco de senso na cabeça deles. Tento pegar e escrever um papel. Eu tento ter um papel assim, ó. Tem um roteiro, sacou? Tem que seguir. Gente, a gente tem que seguir isso aqui. Porque senão, cara, vira uma confusão total, sacou? Pensa que você está num mundo, cara, que não tem mais chance. É só uma chance para sobreviver. Por isso que uma faca é sempre a melhor opção. Porque faca nunca fica sem munição. Ele está achando que ele está muito limpinho. Curte só, vem cá, vem cá. Aí, Bob, curte só. Dois idiotas, cara. Completos. Vamos nessa? Vamos! Vamos sim! Agora é a hora de Rafael mostrar a que veio na pós-produção. Não tem o que dar errado, cara. É assim, é bem simples. Não acho muito, assim, confiável e tudo mais. Mas com a encheção de saco certa, ele faz. Será que Caniço vai ficar satisfeito? O resultado editado, realmente, é de surpreender. Bora! Bora! Pronto, cara. Parabéns. Bem-vindo à resistência. É, obviamente, essa é a premissa do programa. Por isso que chama, a ideia do piloto, o conceito do piloto, não quer dizer que o programa vai partir dali integralmente. Mas sim uma ideia com a qual a gente vai trabalhar. É o princípio do brainstorming. Vamos colocar ideias aqui e trabalhar. Só que, no caso desse programa, como era um formato original, não dava pra falar assim, ah, vai ser igual tal programa, vai ser igual tal programa. Você precisava de alguma coisa pra exemplificar o que é o programa. Então, a ideia do piloto, se você assistiu o piloto de todas as séries, raramente eles exibem o piloto, porque raramente o piloto segue a série integralmente. Mesmo do Big Bang Theory, o piloto, os personagens não tem nada a ver. Eles reestruturaram os personagens pra se adequar ao que eles acharam melhor. Mas sem o primeiro, você não tem acesso a essa mudança. Então, agora eu vou mostrar o que se tornou hoje o Cinelab, que vai ser, na verdade, a quarta temporada, que é o Cinelab Aprendiz, que vai estrear agora no primeiro semestre, mas eu ainda não sei a data exatamente. Mas pra vocês terem uma ideia da evolução do conceito. Por isso que eu saliento que é importante fazer o projeto, pelo menos fazer um pêster, gravar alguma coisa do projeto. Mesmo uma cabeça, ter um vídeo explicando o que é o projeto, porque raramente você consegue aprovar um projeto pelo roteiro ou só pelo projeto mesmo. A capacidade de abstração das pessoas, às vezes, é um pouco limitada. Então, é bom você... Não de todas as pessoas, né? Mas, às vezes, é bom você mostrar um pouquinho do que o projeto veio. A questão é a seguinte. Mesmo quando você vai falar com a sua equipe, se eu escrever o meu roteiro, o meu roteiro tem... Ele entra em casa e leva um tiro na cabeça. Eu leio essa frase e interpreto ela de um jeito. Ele lê a frase, cada um vai interpretar ela de um jeito. A vantagem da literatura é essa, que permite uma interação do leitor muito maior. É um veículo frio. Você precisa se comunicar com ele. O cinema, ele é um veículo quente. Ele já tá pronto lá. Você só senta e absorve. Então, o conceito já vem pronto ali. Então, a importância de se comunicar mesmo storyboard com a sua equipe ou um projeto conceitual pra apresentar pra um distribuidor é essa. É como você deixa de ser abstrato e passa a ser mais concreto. Agora, a gente vai mostrar o promo do que é o novo Cinelab. Ação, vai! É um precipício bem grande. Peraí, meu irmão! Faz muito tempo que a gente trabalha com cinema e efeitos especiais. E há alguns anos, a gente resolveu fazer isso juntos. Foi daí que nasceu o Cinelab, onde a gente quebra a cabeça pra fazer efeitos especiais divertidos e com pouca grana. Nessa temporada, resolvemos fazer uma coisa ainda mais louca. Convocar entusiastas de efeitos especiais do Cinelab pra trabalhar com a gente. Vamos montar três equipes e cada um de nós será um mentor de um grupo. Toda semana, vai rolar um desafio diferente para as equipes. E toda essa disputa vai acontecer nessa antiga fábrica que a gente transformou no QG do Cinelab Aprendiz. Ação! E agora, a gente vai ensinar tudo o que sabe para os fãs de cinema numa disputa cheia de desafios. Eu quero um espetáculo visual de sangue. E quem vencer essa batalha fazendo efeitos incríveis... ...e do... ...vai ser o vencedor do Cinelab Aprendiz. Esse é o contrato de vocês. E a partir do momento que vocês forem sendo eliminados, a gente vai queimando o contrato de quem for eliminado. Fiquem de olho, atentos, na competição e que vençam melhor. É isso aí, galera. Vocês estão preparados para o Cinelab Aprendiz? E começa agora! É o futuro da TV, hein? Esse tipo de coisa, assim, gincana. Tipo, o Celso Portioli, o Silvio Santos, tudo vira gincana hoje em dia. Mas, tipo, é uma coisa que absorveu e o Cinelab migrou também. Quem conhece as primeiras três temporadas sabe que é mais sobre a gente produzindo curta. Só que aí chega uma hora que a nossa criatividade são 13 curtas por temporada. E também a nossa criatividade esgota em algum momento. E a gente acaba... Para evitar a gente se repetir, a ideia foi... Vamos trocar ideia com novas pessoas e ver se a gente consegue uma evolução criativa aqui. Então, a quarta temporada, a gente acabou envolvendo mais pessoas também para participar com a gente desses trabalhos. Simultando a isso, a gente continua produzindo nossos projetos. Muitas das coisas... O Cinelab para a gente funciona como um brainstorm muito legal. Porque, obviamente, a gente faz num ritmo do programa ali que o programa exige. Mas, dali, a gente tira ideias para outros projetos também que podem ser legais. Então, às vezes, a gente faz uma coisa que no Cinelab deu errado. Mas, para a gente, ó, eu consigo extrair isso e colocar em outros projetos. Então, a gente continua muito produzindo sempre constantemente. Porque acaba funcionando em duas vias. O Cinelab contribui com a gente e a gente contribui com o Cinelab com ideias. A gente vai mostrar agora o que a nossa produtora Infravermelho faz. É um reel resumindo vários projetos que a gente já desenvolveu ao longo dos anos. Mas, o que é legal de saber é que são todos absolutamente independentes. E, infelizmente, a gente não é rico. Então, a gente ainda continua, infelizmente, produzindo da mesma forma que a gente começou há 10 anos atrás. Mas, a produção é pequena, é uma produção com poucas pessoas. Porque, com isso, a gente consegue avançar no projeto. Avançar o mais rápido possível na produção de set. Quando você tem um set super faturado de pessoas, a chance de erro de comunicação é muito maior. E, mais ainda, a chance de enrolação é muito maior. Então, a gente pensa sempre na logística. Porque tempo realmente é dinheiro. E, aí, se vocês conseguirem ver alguma coisa que tá escuro pra caralho, tem, tipo, uns projetos novos também aí no meio, que a gente nunca apresentou antes. Então, vai ser bom ver o Pelão. E, aí, se vocês conseguirem 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 ver o Pelão. O Pelão. É, aí, se vocês conseguirem ver o Pelão. Ah, se vocês conseguirem ver o Pelão. E, aí, se vocês conseguirem ver o Pelab, Levantem a mão. É isso? Nenhuma pergunta? Sobre produção, sobre tecnologia e cinemas. Eu gostaria de perguntar a respeito de como vocês acham que vai caminhar o cinema nacional. A Boutique Filmes recentemente lançou a série 3%, que foi um sucesso. No Brasil e também fora. Como vocês veem o cinema no futuro brasileiro? Como você acha que vão caminhar? Eu acho que assim, o que é legal que você apontou é que não tem mais diferenciação entre cinema como veículo hermético que passa em uma sala de cinema e uma série de televisão. Hoje se compreende tudo como aproximadamente a mesma linguagem. talvez tenha ajustes aqui e ali, mas ninguém fala mais agora eu vou fazer uma fotografia para uma série, agora eu vou fazer uma fotografia para cinema. Se unificou muito. Isso eu acho bacana. No caso do Brasil, a gente evoluiu muito. Com o Color, a gente teve aquele hiato de 10 anos em que ninguém tinha dinheiro para fazer nada. Então, não se produziu. O cinema brasileiro estava caminhando, parou na década de 90 e teve a retomada que seria nos anos 2000. Quando eu comecei a trabalhar com cinema, o Brasil produziu em torno de 60 longas por ano. O que não quer dizer que iam 60 longas para o cinema, mas que se produzia 60 longas no país inteiro. Hoje em dia, está em torno de 400, 500. Não quer dizer novamente que você vai ver 400, 500 filmes brasileiros no cinema, mas a produção aumentou e muito. E eu acho que duas coisas. Uma que, me contradizendo, mas o incentivo cultural do governo aumentou e muito. Mas, por outro lado, a produção independente também aumentou muito. A chance de as pessoas poderem fazer seu filme é muito maior hoje em dia. Só que o lado negativo disso é que você cria produtos descartáveis cada vez mais. Hoje em dia tem várias possibilidades. Tem até festival que é, por exemplo, de websérie. Então, você pode produzir para diversas formas de veículo. Eu acho que o cinema tem uma tendência a migrar. Porque, não querendo dar uma de nós tradamos aqui, mas eu tenho comigo. Não sei se vocês frequentam tanto assim cinema, ou se o fluxo de vocês mensalmente no cinema é alto, ou se dos amigos de vocês, mas eu acredito que o cinema está ficando caro e está começando a não valer a pena. Você paga ali Netflix e tem uma gama de filmes gigantes. Você baixa popcorn pirata e aí você tem uma gama de torrents. Não posso falar isso, né? Mas, de qualquer forma, vai migrar. A mídia vai migrar. Então, eu acho que um pensamento bom para plantar a sementinha é que daqui para frente dificilmente você vai começar a ver filmes, longas metragens no cinema. Então, a gente vai voltar para a época da TV, provavelmente. se você não tem uma TV de Full HD, por exemplo, você vai ter que comprar uma TV Full HD porque o Netflix vai disponibilizar as séries dele em Full HD, em 4K, e aí o futuro é fazer esse decode para 4K depois das séries, por isso que eles pedem já hoje o material em 4K. Então, eu acho que o mercado mesmo está prevendo esse Netflix, a Amazon, a Disney. A Netflix é a primeira que veio, mas a Amazon e a Disney estão vindo pesados no serviço parecido com a Netflix, provavelmente vai engolir a Netflix, porque a Disney é dona de tudo hoje em dia. Então, eu acho que tem uma tendência muito grande das nossas produções brasileiras migrar do cinema para outras plataformas. E aí as produções de cinema vai ficar Iron Man, vai ficar tipo o filme do Michael Bay, tá ligado? Você quer ver show, agora série mesmo, filme, você vai ver no Netflix, vai ver em plataformas digitais. Uma coisa legal que está acontecendo é igual o Rafael falou, hoje em dia o cinema mediano, de orçamento mediano, está extinto. Você tem ou filmes de baixo orçamento ou filmes de mega orçamento. E o que é legal com os de baixo orçamento é que você não depende mais de ceder para uma distribuidora grande, para um estúdio grande. Primeiro, seu filme, inicialmente, você tem centenas de festivais em que seu filme vai ter a chance de passar em uma tela de cinema. E depois disso, você pode vender diretamente para um canal, você pode abrir o seu canal, então as chances de atingir um público maior são proporcionalmente ao que eram há 20 anos, muito maiores. Então, eu acho que isso aumenta muito a iniciativa de produção. Isso é muito importante em qualquer país. acho que ele está mais perto do microfone. Vocês falaram aí que a plataforma que vocês escolheram para divulgar seus vídeos foi o Vimeo. Eu queria saber por que essa escolha e por que vocês não escolheram, por exemplo, o YouTube, que é onde vocês alcançariam uma quantidade maiores de pessoas aí? No meu caso, vai soar bem prepotente da minha parte arrogante, mas o YouTube é muito farofada. As pessoas, quando vão no Vimeo, elas vão para assistir o filme, se elas não gostam, elas pulam de filme. Elas não gastam o tempo destilando ódio ali. O YouTube é não tem o que fazer, vou ficar xingando todo mundo aqui porque eu não gostei do filme. O Vimeo é mais focado num público que quer assistir. Tanto que o slogan do filme é be nice. você está ali para assistir um filme mesmo. Eu gosto de farofa, mas o grande lance é que o Vimeo tem a possibilidade de você deixar o vídeo em Full HD. O YouTube, dependendo da sua conexão, você vai ver o filme em 420. E aí, para a gente que é realizador, isso não é tão massa. É legal para fazer o produto rodar, mas se a nossa intenção às vezes é pegar esse teaser e mandar para uma produtora, mandar para um... não necessariamente para um público do YouTube, se for para uma galera pessoal, tipo, esse daqui é o meu link, estou mandando para você. O cara vai obrigatoriamente assistir no formato que você escolheu. Só se ele quiser escolher 720 que ele vai poder. No YouTube, não. Se a sua conexão estiver ruim, você está com todas as páginas do Facebook abertas, você vai ver meu filme em 420. E aí, para mim, é muito ruim isso. Então, o Vimeo possibilita o acesso em Full HD, o que para a gente é muito bom. E acho que o que é mais importante, no Vimeo, se você tiver mil visualizações, são mil pessoas que queriam assistir o seu filme. No YouTube, você está concorrendo com um gatinho na privada. O vídeo lá tem dois milhões, não quer dizer que o filme é bom, porque teve dois milhões de views. No Vimeo, você tem uma proporção e uma resposta do público um pouco mais sincera. Então, a minha dúvida é a seguinte, eu queria saber de vocês, que têm uma vivência melhor, o impacto da lei da TV paga no campo da produção independente. Porque, pelo menos do ponto de vista meu, que sou telespectador, os canais deixaram de ser um monte de enlatado vindo dos Estados Unidos e ganharam vida. Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso. de fato, foi muito importante. Apesar de, inicialmente, eu ser contra, porque eu acho que o produto bom tem que ser empurrado, não tem que ser empurrado, ele tem que ser agradável, os canais têm que querer o produto. Por outro lado, como você movimenta uma indústria que não existe ainda? Então, a lei proporciona uma coisa que não existia no Brasil, que era a iniciativa de se produzir conteúdo para a televisão. Então, inicialmente, parece uma obrigação o canal, e os canais, às vezes, vão produzir coisas ruins, mas não por culpa das pessoas, é porque é uma coisa nova. Você não pode comparar com a televisão americana que produz há décadas esse tipo de coisa e foi evoluindo. E mesmo a TV americana, a cada 90 séries ruins, você tem uma boa. Aqui no Brasil, a gente está começando a aprender a produzir isso. E, de certa forma, essa lei possibilitou que esse aprendizado se iniciasse. Então, é ruim, mas é necessário. E, de alguma forma, eu acredito que muita lei brasileira é assim, a gente tapa o sol com a peneira, mas precisa. Então, nesse caso, é meio que isso. Deveria ter mais produção brasileira acontecendo, os canais deveriam estar comprando mais produções brasileiras, a gente deveria ter mais incentivo para produções brasileiras, mas o que acontece é essa obrigatoriedade que é tipo quase um café com leite, né? Tipo assim, beleza, coloca essa porra lá, tá ligado? Porque tem que ter que cumprir a cota, né? Então, de alguma forma, isso também faz uma peneira que, às vezes, não é tão positiva. Porque muitos projetos que chegam lá nas produtoras e tal não são tão bons. Mas eles precisam ter esse projeto para cumprir a cota. Então, tipo, é bom, mas não é bom, entendeu? É uma discussão ampla essa daí, velho. Oi? Vocês falaram sobre produção com baixo custo, em efeitos e tal, mas eu queria saber a questão de equipamento. Se vocês recomendam investir em uma câmera de entrada e ter isso para usar na hora que você quiser, ou se compensa mais você alugar uma mais profissional e você trabalhar já num nível maior? Então, depende do seu fluxo. Se você tem um fluxo grande de produção e ter uma rotatividade boa de produções, onde você consegue, inclusive, retornar o dinheiro que você investiu, eu acho que você precisa comprar uma câmera. A tecnologia, ela se renova muito rápido, mas se você comprar uma top de linha hoje em dia, ela vai demorar uns 6, 7 anos e, assim, eu diria uns 30 anos para continuar ali no top de linha. Mas, se você não tem essa rotatividade, eu acho melhor alugar. A não ser que você vá para outras tecnologias. Você vai para uma Sony A7S, você vai buscando, assim, aquelas pequenas câmeras que têm funcionabilidades para cinema, né? Inclusive, tipo, bocal para câmera, né? Se você quiser trocar e tal, tudo mais. Tem que ter aqueles adaptadores para design e tudo mais. A A7S é um bom caminho, tá ligado? Mas, se você não tem grana, eu acho melhor você alugar, porque, às vezes, a alocação de uma A7S, por exemplo, é 300 reais, saca? E aí, você vai fazer um projeto de um dia e aí, dependendo do seu orçamento, vale a pena você alugar e não comprar. Se você tiver uma rotatividade grande de projetos, vale a pena comprar, com certeza. Isso, aliás, para tudo, tá? Se você vai fazer um filme, se você não vai produzir constantemente, não faz sentido comprar equipamento nenhum. Você vai gastar uma grana, uma câmera, mesmo a A7S, vai dar em torno de 15 mil reais. Por outro lado, a gente fez um projeto chamado Percepção do Medo, que era um longa. A gente rodou um longa em 12, 14 dias. Só que, se a gente fosse solucar a câmera, ia sair o mesmo preço da câmera que a gente comprou. A gente comprou uma Pocket, custa mil dólares. E ela atende, de certa forma, ela ia dar os paus dela. Obviamente, no meio da filmagem, ela começava a superaquecer, começava a dar ruído na tela, tudo mais. São coisas que você vai ter que contornar se você não tiver acesso. Mas não faz sentido você comprar uma Red se você vai usar por uma semana. Ou, por exemplo, não é comparativo. A gente, com esse longa, rodado com uma Pocket, a gente competia em festival internacional junto com um filme multimilionário. Então, uma coisa não quer dizer nada. Só quer dizer que você vai ter mais trabalho. Então, para usar uma Pocket, você vai ter que saber as limitações que essa Pocket tem. Que, obviamente, vão ser bem maiores do que uma Alexa ou uma Red. Então, é saber qual o seu projeto e quais as necessidades do seu projeto. Você pega a set grande que os caras têm quatro Pocket, entendeu? Oba! Beleza, gente. Parabéns, tá? Pelos vídeos. Obrigado. Pelo novo formato do programa também. Eu acho que é isso daí mesmo. Não é demérito nada. Eu anexo a galera para trabalhar e mostrar o trabalho de cada um. bom, pessoal, tem matéria de dois dias atrás falando que Steven Soderbergh, que é um diretor, fez um filme com a Claire Foyer, que é da Dave Brown, com o iPhone 7. É marketing isso? Será que é? Vamos testar alguma coisa? É polêmico, entendeu? Eu interpreto como marketing, entendeu? Mas não sei. É assim, se você precisa justificar seu filme pelo equipamento que ele usou, é marketing. Porque o que interessa para mim, não é quem dirigiu o filme, quem fez e como fez. É o filme. Então, se o cara anunciou o filme como feito com o iPhone, é marketing. E a Apple está trabalhando bastante nisso. Então, eles lançaram até festival de cinema com o iPhone. Filmes feitos com o iPhone. Tem filme que você vê que foi feito com o iPhone. A gente teve um amigo que fez um com o iPhone 7. Ele não fala que é com o iPhone 7. Se eu passo aqui, você não vê diferença nenhuma. Então, por que também? Você pega um celularzinho desse tamanho. Aí você mete uma câmera, uma lente desse tamanho. Esses filmes grandes, eu não sei se é a condição desse filme, mas eles plugam um processador no celular, nem é processado no celular, eles só usam a ótica do celular para captar o sensor do celular, que é bom. Então, assim, eu vejo muito que é para vender iPhone, mas a tecnologia está aí para ter isso daí. Você quer ter um celular e ser um diretor de fotografia e comprar um iPhone, está aberto. Em geral, eu acho que a obra nunca deve ser menos do que o autor. Na verdade, a obra sempre tem que sobressair ao autor. Quando você começa a justificar a sua obra por quem fez, quem está e como foi feito, é porque o que menos importa é a obra. É tipo arte conceitual, que vem um texto gigantesco, aí você olha, tem um banquinho deitado. Se você precisa explicar a sua obra de como ela foi feita, é porque está faltando alguma coisa. Quando a gente vai em festival, a gente evita muito, que a tentação é muito grande, de chegar e falar assim, ó, desculpa, gente, a gente só tinha mil reais para fazer esse filme, então qualquer coisa. Então, a última coisa que a gente fala em um festival é quanto custou o filme, porque isso é irrelevante para o público. Mais alguém? Então, acho que é isso. A gente queria agradecer a Campus Party, agradecer a NBC Universal, o canal Universal, a Syfy, a Boutique. Quem se quer agradecer a sua mãe? Não. E vocês, obrigado pela paciência, desculpa a projeção, juro que os filmes não são escuros, mas é isso. Qualquer coisa, a terceira temporada do Cinelab continua passando no canal Universal e no Syfy, a quarta temporada deve estrear nesse primeiro semestre com esse novo formato, que é bem interessante e dar um descanso também para quem se encheu o saco de como a gente fazia filme. Certo? Obrigado, gente. Obrigado, gente.